Porque nós temos uma ideia, às vezes errada, de que pelo fato de uma criança, às vezes, desencarnar em terra e idade, ela irá diretamente para o céu, porque ela é um anjinho. Nós sabemos, pelos ensinamentos da nossa doutrina, que não, que as crianças são espíritos antigos, que já vivenciaram inúmeras vidas, como todos nós. Porém, o que Jesus quer dizer nesta afirmativa é que, devido ao pouco tempo que elas se encontram reencarnadas, e como nós sabemos também que, antes do reencarne, há uma perturbação, um esquecimento, então a criança nasce como uma página em branco, e ela está flexível, ela está aberta a todas as influências, os ensinamentos dos pais. E ela mantém, principalmente, a imagem da inocência, da candura, sem o egoísmo, sem o orgulho, que já nos caracteriza quando somos adultos. E é isso que Jesus quer dizer. Aqueles que são ingênuos, puros, crédulos, principalmente na justiça de Deus, como as crianças, é que merecerão o reino dos céus. E por que, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa inocência, essa pureza, e a gente vai desenvolvendo o orgulho, ou ele já estava conosco? Então, na realidade, como a gente acabou de dizer, nós já vivemos antes. Nós estamos aqui na Terra para aprender, evoluir, naturalmente, e nenhum de nós ainda está isento de defeitos. E os nossos maiores defeitos, segundo os próprios espíritos, o maior deles é o orgulho. Todos nós ainda o temos em maior ou menor escala. Porém, a gente perde por quê? Não é que a gente perde. Na realidade, a gente recupera o nosso eu. Veja só, a criancinha vem pura, com todo o seu passado apagado, despertando na mãe, principalmente através do choro, que é para tocar o seu coração, e ela lhe proporcionar os cuidados necessários. Então, essa fragilidade cativa a mamãe. E a criança, com aqueles olhos puros, com todo o esquecimento do passado, realmente ela é, entre aspas, uma criança espiritual também. Porque o espírito não se lembra de nada, e ele vai recomeçar nesta nova vida do princípio. Porém, à medida que a reencarnação vai se transcorrendo, vai havendo o quê? A reintegração do eu do espírito. Então, à medida que os órgãos físicos vão se desenvolvendo, concomitantemente, o espírito recupera as faculdades adormecidas. Então, tudo que ele tinha de qualidade ou de não qualidade, vai voltar à tona. Estava latente. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.